Fala galera, beleza? Bem-vindo aqui pessoal a mais um vídeo E bom galera, hoje galera estamos aqui com O primeiro episódio, será que vai ser o primeiro episódio da série? Né Enzo? E hoje estamos aqui para começar o Final Fantasy Series 6 Só que agora a gente vai fazer uma coisa, né Enzo? Explica pra galera o que a gente vai fazer A gente vai tentar zerar o jogo mais rápido Sim, e também vai tentar pegar todos os certificados Depois você vai ter que fazer um... Por que você não faz uma live tentando pegar todos? Só que você vai ter que saber certinho como você pega Sim, vamos começar Vamos ver o quanto de dinheiro que você tem deixado depois de achar o seu package de franches Ótimo, isso deveria ser mais do que o suficiente Agora vamos começar Na sua esquerda são os seus catalogos de produtos Você pode unlock os catalogos mais caros por simplesmente achar os itens para a sua pizzeria Use as arras na parte da direita do item para pesquisar os produtos para cada catalogo Oi Eric Quando você está terminando de comprar Clique o botão chamado de Módulo Blueprint para colocar seus itens É mesmo, não esquece de estar junto com o Eric Entre o modo de catalogo e Módulo Blueprint como você quiser Nossa, está muito alto, espera aí, está muito alto o volume Está muito alto o volume do jogo Deixa eu abaixar um pouquinho Pronto, vamos logo Nós vamos tacar todos esses bichos nojentos fora Olha lá Eu descobri uma coisa Na primeira noite pode ser que tenha um animatório Então é bom você já verificar Não, mas é raramente Você pode logizar para o dia e sair daqui Ah não, mas o cara está falando ainda Então não se preocupe Na primeira noite só aparece o animatório E o segundo o que você tem que se preocupar Ele está desativado então Você mudou a voz dele? Não Tá, então deixamos falar Eric Oi Tá vendo a tela né Olha o urso absurdo Onde é que eu jogo aqui Ah, e essas tarefas são mais demoradas né Pensa na impressorinha ruim É essa impressora viu Olha o barulho que faz Né Eric A impressora faz um barulho mó alto Ih, o cara parou de falar A minha nem faz tanto barulho assim Vou fazer que nem o Renan Eu vou tacar tudo fora Vai Estar um pouquinho aí pra ver João Hum Dante já foi ferido? Que? Dante já foi ferido? Não Eric Deixa pra lá Ele nem deveria saber Que não podia falar naquele canal Nada, Enzo Taca áudio Melhor Taca áudio? Onde é que eu posso tacar? Esse negócio ele é meio ruim Taca aqui Agora faz task? Não, acho que não tem ninguém Vai Faz logo aí Vai lá e aparece Pula um urso-aranha na minha cara Ai credo Mano, ele é muito rápido Cuidado Essa tecla é a tecla amaldiçoada Do Final Fantasy Freddy's Essa tecla é o maior perigo Não é nem os animatórios Essa tecla é o perigo Perigo Esque Se aperta o Esque no fredão Pum Fecha o jogo A regra principal é não apertar o botão Esque Não sei, é melhor não Não, porque nesse jogo aí Não sai essa então É Bora usar muito Lembrando que se você ouviu alguém falando É porque tem Se você ouviu Pisada Ou Skin Shirt Ou a Baby Ou Left não Porque o Left não fala O Left fala nada rapaz Ele é Ele é um surdo mudo Não mentira Ele Surdo ele não é Mas mudo é Aqui ó O urso absurdo Tá vendo aqui Eric Esse urso cinza É o Left Agora eu tô fazendo vídeo todo dia Antes da viagem Caraca Você filmou um monte de vídeo hoje Fiz rapaz Vai Último teste Replace Bilbs Acho que hoje eu vou ter que fazer Eu vou fazer Acho que talvez mais um episódio Dessa série E o outro vai ter que ser Do joguinho lá da série Que eu tô gravando Porque eu tenho que gravar Pelo menos um por dia Aí Uh Pula esse daí Sai daqui O urso cheio de dinheiro Ae Não Taca tudo Taca tudo fora Né Só que se você Tomar o processo Vai atrapalhar Ae Meu Deus É o urso Tá vendo Aqui ó Skip Skip Sai daqui Pode Pode Pô 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 O cara já falou ali Ô Eric Vamos ver se eu vou tomar um processo Você ganha bastante Sim Ô Eric Vamos ver se eu vou ganhar processo Ae Sem processo Zero Zero de sorte Oh Pera aí Hum Blue print Vai pro lado Vai pro lado Vai no primeiro palco De um lado Isso Compra E agora Você vai comprar Com É O Mr. Huggs Ah não Compra todos os animatrônicos lá De cabelo de balde Compra todos Mesmo se tiver perigo Não importa Não importa Com Ó a cachola A panelada E os amigos de papel Tá Bora colocar o palco Não O palco não tem como colocar Não Ó Não Espera 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 Não coloca Não O catalogo Não Pega a propaganda ali Propaganda É a Disney Precisa se preocupar Não tem bicho na minha pizzaria mesmo Pode ser que algum Que você ainda não jogou fora Ter entrado mais E se eu comprar uns pratos coloridos Coloca algum bicho Não Compra o de 5 O prato normal Primeiro Tá Compre 5 Aí você vai ter que comprar O palco de 110 110 Vamos lá Vocês estão falando Com o profissional Desse jogo Enzo Comprar 110 Tá Você vai tentar Se você tiver dinheiro suficiente É Comprar Happy Frog Nossa Eric O Eric falou assim Será que é mesmo Claro que é Compreu Um O 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 certo era ter dinheiro o suficiente, coloca um de cada vez, coloca esse aí, tira, coloca o outro, vai, você tem que fazer isso, pra ganhar um pouquinho de dinheiro, tira, tira ele, como é que eu tiro? O louco, olha o hipopótamo, o Fred de Jolinho, bom, joga a noite, bora lá. Então se o risco passar de 50, já era. Não, não tem nada a ver, essa ideia é do blacklisted, nada certificado lá. Bora já fazer um motion day? Melhor não. Melhor não, então bora fazer task. Ô Enza, melhor você torcer pra que não tenha nenhum intercapito aqui dentro. Vai dar muito medo de PC, não, não. Dá, nem no seu tablet dá medo. É, ó, aqui também tá, não tem tempo. Esses lixos, por que tem que passar anúncio na minha própria... É, ó, um motion day ali, por que se entrou algum, é gastou. Ô Jai, e quando só ficava aparecendo a música? Tá, os óbvios. Óbvio, onde eu coloco? É, coloca isso aí, por que... Taca áudio? Normalmente quem vai entrar aí é o Espirito. Mas como é que ele consegue entrar por aí? Eu não sei, mano, isso já aconteceu comigo, tipo, eu... Eu nem salvei o animatrônico ainda e ele entrou no... Ou então isso daí é bug. Deve ser bug. Não, mas eu vi um tutorial lá de como ver a face aí e o cara disse que é normal. Os animatrônico desligar de outro. Ah, não. Só que também é ruim. Motion day. Eu acho que não tem ninguém mais um nome. Vamos fazer isso. Teria dado um sinal já. E o pai é... E também aí, também dá pra ouvir, não dá? Dá, dá pra ouvir. Se você ouvir, é só você ouvir. Se eu ouvir uma voz, eu vou desligar tudo na velocidade do flash. Né, Eric? E aí você tem que usar o motion day. E dependendo da voz, dá pra você saber. Motion day? Não dá pra escanear. Coloca áudio. Áudio? Pode colocar em qualquer lugar mesmo. Vou colocar aqui. Desc. Eu vou deixar as tarefas mais demoradas por último. Eu acho que um bom seria... Mas eu acho que o bom seria você fazer as demoradas por último. É, eu acho que esse é o bom mesmo. O Corey, ele fez essa técnica. Ele comprou aquele Power Up lá de... Duas vezes Sprinter e... E o Corey passou isso daqui mó fácil. Aquele vídeo lá que ele tomou esses dadinhos. Mano, ele bateu a mão dele na prateleira. Que tem um bichinho. É. E aí a câmera tremeu. Bora lá. Vamos fazer um escaneamento? Ih, rapaz. Nem terminei a tarefa. A tesca. A gente tem uma mania de falar tesca, hein? Sabe de onde vem isso daí? Among. Não. Não aperta essa tecla. O quê? Pera aí. Deixa eu ver se eu tô gravando. Pera aí. Se não tiver gravando, eu vou ficar bravo. Ah, tá gravando. Bom mesmo. Do nada. Do nada. Taca áudio. Taca aí. Fazer as tarefas muito demoradas. Eu acho que também não tem ninguém na sua mão. É, não vou invadir não. Oi. O cara aqui tá me matando, mas se eu matei aqui, agora ele não pode me matar. Ô, Enzo, eles não vão invadir minha pizzaria. Sabe por quê? Porque eu tô toda hora fazendo aquela tarefa do Replace Builds. Eu tô reforçando as minhas paredes. Replace Builds. Builds, é? Pode ver, né? É um B, não é D. Eu entendi D, Builds. Mas tá bom. Ó, o time Rockstar. O Rockstar. Eu não sei se você já viu, mas se você comprar aquele palco de quatro e comprar aquele lá de um animatório de sozinho, se você colocar esse quadradinho e mais esse, você ganha 20 mil de dias por mim. Eu vou te mostrar isso. Só que pra isso você vai ter que fazer umas coisas lá. E se a gente melhorar o tamanho da pizzaria? Vai. Log off. Log off, log off. Sai da minha tela. E eu vou jogar tudo. Tô nem aí. Vai, skip, skip, skip. Para aqui. Vai embora. Não esqueça do setembro. Você quer que eles todos estejam em um lugar. Ah, não deu o nome daquilo fora. O Renan tacou tudo. O Rui Esteixo tacou tudo fora. Vamos ver se eu vou tomar próximo. Eu vou tomar, quer ver? Não. A mim eu ia tomar. Vai, torci. Oh. Vai na loja. No Stans. É, agora é. Vai rodando aí pra eu ver que você pode tomar. Não, na verdade, pega a propaganda. Na verdade, né? Propaganda. Qual é a propaganda dessa vez? Eu acho que é de mil. Ah, é. Fala de mil. Oh. Oh, agora. Hum. Vai no catálogo. É, compra o porco. O porco? O porcão? É. É engraçado quando ele mata de novo de mil e custando naquele e fala... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É. Ô, Eric. Caraca, cinco de risco. Não, mas lá no seu não tá, não. Porque você comprou antes dele que tá conseguindo comprar. É, vamos comprar o Pig Pet. É. Como isso aí? Ai, meu coração. Vira pro lado pra ver. Vira pro lado. Não. Ah, você tem que comprar esse jogo. É obrigatório pra você comprar. Sério? Onde tem dinheiro. Esse jogo dá pra você conseguir o Music Man. Sem zoe. Ah, mas eu quero o Music Man. Você tem algum jogo aí? Sei lá. Olha, eu posso colocar o porcão. Só que pra você completar o grupo deles, os mediocres, você tem que... Você tem que... Colocar o Orvaile. É. E o outro bichinho. Não tinha outro bichinho? Só eles e o Orvaile. Coloca. Ah, é. Você já tem dinheiro suficiente. Compre o... Compre o... Vem aqui. Vira. Ah, é. Comprei isso. Mesmo que tá no vídeo. Volta lá. Agora é só você ficar jogando. Sério? Aí você vai... Colocar aqui. Ai, meu Deus. Não tem nem espaço direito pras coisas aqui. Vai. Agora dá o Playtest aqui. Playtest. Vamos ver. O que que eu tenho que fazer? Só jogar. Tem que tentar. Não é de primeiro que vem, não. Normalmente ele vem no último Playtoken. Ganhei 100. Mas não faz diferença você apertar mais rápido pra conseguir, não, tá? De novo? Você tem gastando assim. Playtoken. Ó. Vamos ver. Se você conseguir ele antes do último Playtoken, é muita sorte. Que quando você consegue ele aí nesse joguinho, é... Depois você não precisa comprar ele. Aí depois dá pra você fazer o último grupo. Ô, urso maldito. Urso lixo. Mas é normal. Ele vai vir no último. Fica vendo que ele vai vir. Nossa. Ele vai vir no último. Fica vendo. Vai vir no último, será? Sim. Eric, você tá aí? Pode confiar. Mas se não vier, a culpa não é minha também. Eu tenho quantos Playtokens? Cinco. Cinco? Mas tem bastante ainda. Agora quase consegue gastar isso. Mas não sei se você... 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 Eu só quero conseguir esse bicho. Mas e eu tô... E eu que tô tacando tudo fora. É triste perder. É no último Playtokens. Eu tenho quantos? Três. Dá pra ver aqui. Ah, Playtokens. Dois lá, gente. Bora lá, Eric. Bora lá, Enzo. Help lixo. Help lixo. Help lixo. Ó, agora é o último. Se não vir, eu vou ficar triste. Agora é o último achando de mim. Se não vir, a culpa não é minha. Não me culpa. Olha, Scott, eu vou te dar um soco se você não me der. Só porque eu falei. Sei lá, pode dar uma coisa aqui. E agora? Agora vê se dá pra você colocar ele ali no palco. Tira aí e vê. Tira. Sai daqui, Pig Pet. Aí, ó. Colocou. Meu Deus, que bicho feio da peste. Peço uma aranha. Tá, agora eu jogo a noite. Bora lá pra última noite. Vamos fazer uns 20, 30 minutos de vídeo? Aí, no outro, a gente faz o quê? Uns 17 minutos? Faz teste. Faz teste. Vamos fazer logo essas testes aqui que é mais demorada? Fazer logo essas daí mais demorada. Melhor. Tem outro jogo também que você consegue afrontar em Tico. Aquela lá que fica atrapalhando a gente na última de Custonite. Aquela galinha afogada. Né, Eric? Só te ativar o... Agora vê se tem animatório também. Se não morrer. Se não morrer. Taca a áudio aqui. Aqui? Aqui. Aí, até a... Ih... Ih... Tá, agora você vai ter que tacar a áudio ali pra ver o negócio. Olha como é que eu vou jogar. Joga. É, Eric, cuidado. É, senhor Mauro. É. Vai, vê lá o botão D agora. Botão D, vamos... Oi, Eric. Mano. E quando for o novo... Tá claro, tá claro. Aqui, aqui, aqui. Ah, não. Não. Peraí, peraí, peraí. Tá ali. Ah, tá ali aí. Tá aqui, tá aqui. Vai, faz uma task aí. Pode fazer essa do sprint aí, porque como tem animatório, que você já quiser. Eu vou fazer essa do sprint aí. Ou vontade de comprar o power-up e de deixar tudo mais rápido. Terminava a noite em três segundos. Vai, taca áudio, 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 áudio. Áudio. Aí, eita. Taca aqui, tá aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ah, porque você só quer ficar tacando onde o animatório não está? Se tiver seu lado, você vai tacar, hein? Vai. Vai, usa o motivo D. Ataca áudio. Ah! O Left. Me pegou, urso maldito. Normalmente ele só ataca quando você compra ele. Como é que esse bicho invade uma pizzaria? Não sei, mas tenta de novo. Se eu morrer mais uma vez, eu vou passar por isso. Vou. Oi, Eric. Aqui, 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 joga aqui. É, isso. Você tem que manter ele onde ele está. Vamos ver. Não, não vai mostrar agora, porque eu do áudio não mostra. Esse faz muito barulho, né? É. Então. Só que não compra o velho. Não vai comprar. É, né? Só que agora provavelmente é outro animatório, tá? Tá. Agora eu vou ver o áudio. Áudio. Agora eu vou ver o áudio. Múrchon deu ou áudio? Múrchon deu. Aqui? Ah, em cima. Em cima. Ah, mano, está chegando perto. Melhor lugar ou é aqui ou é aqui. Já era, não pegou, já era. Vai, mano, vai. Múrchon deu? É. Vai. Vira pro lado, vira, vira. Chega, eu vou passar pro Enzo. Boa sorte. Eric. Eric, que leve chato, mano. Vai. Boa sorte, hein? Vai ter que dar novo jogo, ó. Boa sorte. Vai ter que dar novo jogo, João. Mas por que você fez eu fazer essa série? Hum, hum. Mas pra minha técnica não era pra leve aparecer. Pode dar novo jogo? Pode ser de novo? Pode ser. Gato. Tira a gravação. Pode ser. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não, não. Deleta o vídeo, é melhor. Ah, mas a gente teve tanto trabalho. Ué. Não vai adiantar porque eu ia postar. Deixa, não tem problema, não. Tá bom. Se tiveram gostado, deixe seu like, se for que eu não quero ir pra mais vídeos. É isso aí, você tá falando o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.